Música Como forma de incentivar o pagamento das mensalidades sem atraso, muita gente estabelece o abono de pontualidade no contrato de aluguel. O desconto pode variar de 10 a 20%. É um ato de dar um incentivo a quem tem a obrigação de pagar, realizar tal pagamento dentro do prazo estabelecido. No caso analisado, um locador entrou na justiça com ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis e taxas. O contrato de locação estabelecido definia tanto uma política de desconto de 20% em caso de pontualidade no pagamento, quanto uma multa de 10% em caso de atraso. Em primeira instância, os pedidos foram aceitos. O contrato de aluguel então foi rescindido. E os inquilinos foram condenados ao pagamento dos aluguéis vencidos acrescidos de multa moratória. Já o Tribunal de Justiça do Paraná determinou a exclusão da multa, por entender que houve duplicidade na cobrança. Mas na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento foi outro. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, observou que embora o abono de pontualidade e a multa moratória sirvam para incentivar o cumprimento de uma obrigação, existe uma diferença em relação às aplicações. Enquanto o abono é uma sanção positiva, que tem a finalidade de recompensar o pagamento do aluguel adiantado ou na data combinada, a multa é uma sanção negativa, aplicada em casos de inadimplência e busca punir o devedor, como explica o advogado. A multa é uma penalidade. E a penalidade é prevista no contrato, que tem como cunho, como tem como finalidade, punir aquela pessoa que não cumpriu com a obrigação dela. Então, no caso do contrato de locação, aquela pessoa que tinha efetivamente a obrigação de pagar o seu aluguel dentro de um determinado dia, dentro de um determinado prazo, e ele deixou por qualquer motivo de pagar aquela obrigação, ele vai ser punido com a multa contratualmente pactuada. Com o provimento do recurso, a ministra determinou que além de perder o abono de pontualidade, os inquilinos devem pagar os aluguéis em atraso, com a multa de 10% sobre o valor. A decisão foi unânime.